Oi gente, muito rapaz, eu sou o Pedro Fota E hoje meu vídeo ganha foi como ganhar Ah, o quadrinho do Watchmen, vamos lá Primeiro vai sair da minha casa Quando vou aqui Uma casa eu fiquei, viu, da hora Agora vou fazer aqui Agora o controle do Watchmen Ele tá aqui, ó Aí está ele Uma casa surpresa lá em cima A cabeça dele Vamos tirar uma foto dele, olha Ó, vou tirar uma foto, tá Vou tirar uma foto Vou salvar Vou botar aqui, ó Oh my God Pronto, tirei uma foto Agora eu só coloco O Watchmen Ele até tá lá mesmo Coloco o coletivo aqui, ó O coletivo de E pronto, agora eu só vou salvar Já A foto foi salva Eu comprei o Watchmen agora Pronto Aqui está, sente Olha, ganhei Ó, ó Ganhei um plus Aqui está O paz Esse aqui é o paz do Watchmen Eu ganhei Eu ganhei mesmo de verdade Agora só falta O A time Só falta um E pronto Só falta A A Jane E a Rapaz E da Jane Ganhei de verdade, gente Guida Olá Quem é ele Essa aqui é a casa do Watchmen Nossa, que da hora A casa do Watchmen Também tem um desafio Você cadê lá O Watchmen adora o desafio Vamos lá Começa aqui, ó Esse aqui é o Watchmen De mitilinha Pode me falar De mitilinha Tá falando você Correr lá Para Correr Parece o Watchmen Cego É a É a vez desse Cego Estou fazendo um desafio Aqui Eita 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 Caio, gente Eu não consigo Nossa, o celular estava CD Caio Isso é a música do PCD Vou cair Uaaaa Caio Senti Ué, eu parei aqui Senti, eu vi Uma coisa Esse aqui é o card do Watchmen Tem uma Tem uma vilha lá Que não se arrubou É que a Petrocas do Watchmen Foi anifestado Já foi um anifestado O Watchmen Já foi anifestado O Watchmen Já foi Agora você vai ver o de novo aqui Se você gostou do vídeo Se inscreve no meu canal Tchau 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 Tchau